60, 50, 40, 30, 20, 10, RETARD! Nesse caso aqui é o Airbus da TAM. Alguns dados desta aeronave. Essa aeronave iniciou-se a produção em 1992, fez o primeiro voo em 1993 e o primeiro voo comercial com passageiros foi com a Lufthansa em 1994. Essa aeronave tem um custo de 115 milhões de dólares e o comprimento dela é de 44,5 metros, tá certo? 44,5 metros, envergadura de 34,1 metros e uma altura de 11,8 metros. Peso vazio de 48.500 quilos, peso máximo de decolagem de 93.500 quilos. É impulsionada por dois motores CFM56, tem um teto de serviço de 39 mil pés e uma velocidade de 470 nós, que dá aproximadamente 870 quilômetros por hora. É a velocidade dela. Ou o Mach 0.82 e um alcance de 5.600 km, que corresponde a 3.480 milhas náuticas. Esse é o Airbus 321, que tem configuração de passageiros de 180 a 220, com dois tripulantes técnicos, dois pilotos e seis tripulantes de cabine, seis comissários, tá bom? Então, esse é o Airbus A321, nesse caso aqui, o da TAM Linhas Aéreas, tá certo? É isso, pessoal. Você que acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube, deixa um like pra gente, se inscreva no canal, pra que toda vez que a gente lançar aqui um novo vídeo, você seja o primeiro a receber a notificação do vídeo, tá bom? Obrigado, pessoal. Grande abraço pra vocês e até a próxima. Valeu! TAM Linhas A321 TAM Linhas A321